O Brasil vai presidir amanhã a reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre o conflito entre Israel e o Hamas. E a discussão sobre a abertura de corredores humanitários na região será prioridade para o Itamaraty no evento mais uma vez, inclusive. Pedro Nogueira tem detalhes para a gente sobre esse assunto, tentativa constante do Brasil na fala em relação a corredores humanitários, né Pedro? Boa tarde, bem-vindo. É isso mesmo, Luciana. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Brasil Meio Dia. Essa reunião que vai acontecer amanhã é um debate aberto, Luciana, do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Vamos relembrar rapidamente como é que funciona o Conselho. São 15 membros, 5 deles membros permanentes com poder de veto, Estados Unidos, Reino Unido, França, China e Rússia. E outros 10 membros que são membros não permanentes, que têm mandatos de dois anos, inclusive o Brasil, nesse mandato, que também preside o Conselho durante o mês de outubro. Na sessão de amanhã, outros países da ONU que não estejam nessa configuração do Conselho também podem se inscrever para falar no debate. E a expectativa para amanhã é que seja um debate de continuidade com a conversa que já começou a acontecer no fim de semana, que foi quando aconteceu a conferência do Cairo. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, o embaixador Mauro Vieira, esteve no Cairo, discursou na cerimônia, no debate, falou sobre essa reunião que vai acontecer amanhã e chamou os países a participarem no nível mais elevado. E reforçou aquela frase de que a inércia do Conselho de Segurança atrapalha ou prejudica a vida de milhões de pessoas, principalmente as pessoas que estão ali no conflito. E como eu disse em continuidade da conversa, tem alguns pontos que apareceram por lá no debate no Cairo e vão aparecer amanhã de novo. Um deles, é claro, é a prioridade para a criação de corredores humanitários. O Brasil tem especial interesse nesse assunto, já que tem um grupo de brasileiros no sul da faixa de Gaza pronto para serem repatriados, mas essas pessoas precisam aguardar uma abertura da passagem de Rafá na fronteira entre a faixa de Gaza e o Egito, para que eles possam passar e ali embarcar, então, em uma aeronave da FAB, que está pronta para buscar essas pessoas e trazer de volta ao território nacional. Além dos corredores humanitários, essa reunião de amanhã deve explorar também as possibilidades de um cessar-fogo e os cenários políticos para uma paz duradoura no Oriente Médio, que passaria, então, pela solução de dois estados. Aquela solução política que inclui a existência de um Estado palestino estruturado, com fronteiras internacionalmente reconhecidas ali, como já determinam algumas resoluções anteriores das Nações Unidas. e expectativa, então, para essa reunião de amanhã, que acontece lá no Conselho de Segurança da ONU, Luciana.